Bom, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal do Teiro da Vida, sou o Yoka, e esse vídeo aqui é mais um FV. Faz parte da trilogia já que tá no terceiro vídeo do Madiyamaka, né, devido a pergunta, ao debate com o Pedro, e esse aqui é o último, tá? Certeza que é o último. E eu tô devendo pra ele duas respostas, né, e terminando aqui o texto que eu vou, daqui a pouco eu compartilho a tela, mas o texto inicial que era, então, Savatantrika e Prassangika, as duas verdades, né? Antes de continuar o texto de Prassangika e Savatantrika, eu vou retomar um pouco o que são duas verdades, que eu acho que eu não defini bem nos últimos dois vídeos, apesar de não ter definido bem, eu comecei, né, e já tô no finzinho já, mas tô nos últimos momentos aqui do debate sobre essas, digamos, escolas budistas. E primeiro eu vou definir as duas verdades, compartilhando a tela com vocês, depois eu volto pro texto, depois eu tenho que ir pra pergunta do Pedro sobre mente only, mind only, no caso, né, mente apenas, mente apenas em português, mind only, e aí eu fecho, né, a live. É, certeza que eu acabo hoje, só que eu talvez enrole um pouco pra chegar no mente only, ou mind only, mind, mente apenas, melhor fazer em português, o mente apenas, eu vou falar besteira, tá? Porque eu não domino tanto, eu vou falar o que eu entendo. Mas, enfim, eu já falei besteira nos outros dois vídeos, então não tem muito o que reclamar. Compartilhando a tela com vocês, indo pra cá, antes de vir pra cá pro rotulamento mental válido, e debater um pouco sobre a escola, digamos, Madhyamaka secundária, que eu tava na onde? Eu tava no contexto, no contraste, tava dentro do contraste entre as duas escolas, né? A Prasanghika e a Svatantrika, tá? Esse contraste inicial entre as duas, das duas verdades nas duas, né? Algumas diferenças, a grande maioria é semelhança, e algumas diferenças pontuais que definem diferentemente, que definem diferente. Algumas variações sobre o entendimento sobre a vacuidade nas duas escolas e como funcionam as coisas. Primeiro vem com o Pilkipede aqui, Madhyamaka e tal, escola do caminho do meio, que é uma escola budista Mahayana, o budismo Mahayana é um budismo originalmente da Índia, que se esbrava pelo Tibete, depois eu não sei pra onde ele vai, mas ele influencia o Zen budismo na Coreia e no Japão. E na China tem bastante budismo diferente, né? Na China não pega tanto, acho que o Madhyamaka ou Mahayana, mas no norte da Índia, no Tibete e na Coreia e também no Japão, teve bastante influência. E o Zen em si é um desdobramento, talvez, do Madhyamaka com ângulo diferentão. O Zen eu não domino porcaria nenhuma no falar do Zen. Mas foi fundado então pelo Nagarjuna no século II, depois de Cristo, 200 aninhos ali, era cristã, calendário cristão. E a filosofia atribui grande importância às escrituras de Prajnaparamita. Porque as escrituras de Prajnaparamita é algum comentador de Buda, né? Do Buda clássico, né? O Buda antes de Cristo, o Buda tradicional, por assim dizer. Aí tem o nome de Buda, escrituras dos comentadores, depois entra nas outras variações de entendimento da palavra do Buda e do Budismo como um todo e vai segmentando aqui e ali, uma escola aqui e uma escola ali, né? Isso é complexo, eu tô simplificando aqui, mas é porque eu não domino. Eu sou o Zé Ruela. E as escrituras de aperfeiçoamento do conhecimento, então, essa Prajnaparamita. Eu esqueci, eu já li sobre isso, cara. Sério, eu já li sobre essas coisas, mas eu esqueço. Por que eu esqueço? Porque eu não gosto de guardar informação, eu sou meio mentalmente falando, idiota. Mas tirando essa parte aí de autocrítica boba minha, faz parte. Eu não ligo muito pelas coisas, mas aí tem um panorama mais ou menos, vou debater daqui a pouco o finzinho do texto lá, mas de todo modo. Então, por vezes chama-se, esses ensinamentos dessa escola, né? De Madiamaka, o segundo movimento da roda do ensinamento. Então, teve o primeiro, e esse que é o segundo, né? Esse Mahayana, Madiamaka, o Budismo Mahayana, mas com a escola Madiamaka, que é dentro do Budismo Mahayana, tá? Aí, quais são as duas verdades em destaque? É, a sua filosofia defende que não se pode afirmar nada definitivamente, essa central, tá? Sobre a realidade última do mundo. Então, é uma filosofia não neutrona, mas uma filosofia de questionamento onde toda a verdade deve ser questionada, e que a verdade nunca se estabelece. Na prática, você tem que ter um processo, mas não uma realidade última. Na prática, você tem uma interação, uma convenção, mas não uma realidade definidora, definitiva, tá? E aí, você tem essa verdade aqui, que é a realidade última e a realidade convencional, que são uma das verdades. Essa é segmentada em duas, mas é uma delas. A realidade última e a realidade convencional são as duas verdades. A característica que preenche essas duas verdades é a vacuidade das duas realidades. Tá? Essas são as duas verdades, essa aqui é a característica que preenche as duas. Então, as duas verdades, isso aqui no sentido de verdade, no sentido conceito, não no sentido prático, porque não tem verdade última. Duas verdades, eu falei duas verdades, né? Duas realidades. Então, você tem duas realidades que são entendimentos não verdadeiros, mas entendimentos muito, 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 muito epistêmicos, práticos, convencionais. Entendimentos intelectuais e de entendimento do que é existir. Nessa doutrina das duas realidades, considera que podem ser definidos dois níveis de percepção da realidade. Dois níveis de realidade, por isso duas verdades, né? E as duas verdades mesmo, embora eu tenha um embananado com o termo é verdade, meu quer dizer, esse termo é um termo instrumental, tá? Não é um termo, ó, último e tal, vou usar a verdade, é verdade, ponto final. Não, é instrumental, é linguagem. Então, a verdade é convenção, que é a verdade convencional e relativa. Relativismo, tá? Chamado de Sanvritti Satya. Não sei se a pronúncia é certa. Sanvritti Satya. E são convencional e relativa e, simultaneamente, uma verdade ao lado da relativa, da convencional, que é a verdade absoluta e objetiva. Paramartra Satya. Que é a verdade objetiva, como se fosse, tipo, realidade, verdade, definida, determinada. É mais ou menos isso. Chantideva. Dá uma boa definição, que é um dos comentadores de Buda, talvez, um dos grandes Bodhisattvas, né? Os iluminados, os professores do Budismo, talvez. Sanvritti Deva dá uma boa definição das duas verdades no seu livro, e aqui tá o livro, Bodhikaryavatara. 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 Capítulo 9, parte 2, alguma coisa assim. E ele fala o seguinte sobre as duas verdades. Essa é a definição do Sanvritti Deva, que é anterior à Nagarjuna, provavelmente. Tá errado a tradução? É aceite ou aceito que há duas verdades. Não, é aceito que há estas duas verdades. É aceito. Ou seja, é entendido desse modo. Não é, tipo, ó, é definitivo, mas é aceito. Aceito é parar de pensar? Outro debate você pode pensar. Você aceitou, parou de questionar? Não sei. Outra coisa pra uma outra possibilidade de pensamento, mas... Então tem aqui um aceite, né, uma pacificação, que é que há e que existe estas duas verdades. A convencional e a absoluta. A realidade está para além do alcance do intelecto, tá, Pedro, principalmente. Então a realidade, o conhecimento, tudo aquilo que descreve o que seria, de fato, estável e permanente, está para além do alcance do intelecto. Claro que isso aqui é uma afirmação, né? Aí você pode pensar, será mesmo que não tem nenhuma verdade? Aí você vai lá, igual aos budistas, e investiga a verdade por verdade. O que que os budistas fazem para provar essa afirmação? Eles fazem exatamente isso. Eles investigam verdade por verdade, incansavelmente, até descobrirem que todas são fracas. Ou frágeis. E não existe uma que o alcance do intelecto, de fato, determine, tá? Eles fazem isso. Isso é o budismo, o Madhyamaka e o Mahayana. Literalmente. É a busca por ver se as coisas se sustentam. E argumentando, filosoficamente e tal. A verdade, ou a verdade, é produzida pelo intelecto, dá-se o nome de convenção. Aí tudo que é convenção é intelecto produzindo realidades, produzindo verdades. E isso é, literalmente, tudo que você entende por cultura ou linguagem humana, tá? Qualquer coisa que o humano produza, intelectualmente, ele só produz coisas intelectualmente, porque ele não é um ser mais bestial, nem nada. São verdades intelectuais. Qualquer delas. Conceitos, significados, matemática, qualquer coisa, tá? É uma verdade convencional. Se aquilo ali é último e determinado, se aquilo ali é perfeito e imutável, aí é outros 500 que os budistas, Madhyamakas, não encontram, tá? É esse o ponto. E aí, por que eles não encontram? Aí vem a outro argumento pra preencher as duas realidades, ou duas verdades. A vacuidade das duas realidades. A vacuidade é, de uma delicadeza, é do inferno. Essa vacuidade, ela dá o entendimento prático pra verdade simbólica, convencional, e pra verdade objetiva nunca alcançada, e nunca absoluta, mas a verdade que você não alcança jamais, né? Que é a verdade para além do que você entende por convenção. E exatamente por isso, por você não encontrar essa verdade para além da convenção, que é uma coisa tênue, frágil, você entende que existe vacuidade na convenção. E você entende que existe vacuidade, ou seja, ausência de verdade última. Porque a própria ausência de verdade última é, em si mesmo, a própria vacuidade. A vacuidade, ela é algo que é um contorno e ao mesmo tempo o conteúdo da própria não realidade absoluta, ou não verdade absoluta. Isso é engraçado, porque ela é tanto contorno quanto conteúdo. E aí tá a delicadeza, o conteúdo, ele não é vazio. Ele é conteúdo, tá? A vacuidade é a falta de permanência, é a falta de essência, tá? Então, Nagarjuna, lá no século II, afirma no livro Mulamadyamakakarika, esse aí eu já li várias vezes esse livro, tem comentário do Giuseppe sobre ele também, é muito bom ter o livro aqui. É, nunca li, eu tenho ele aí. É, mas tá aí. E eu li do Tsongkapa, né? Do comentário do Giuseppe, eu não li. É, Giuseppe é gente boa. É, enfim, Nagarjuna afirma no seu livro Mulamadyamakakarika, que tem vários comentadores que debatem esse livro, que as duas realidades são vazias. Aí é o Shunyata, ou Sunyata, não sei a pronúncia, acho que a Shunyata é mais certa. Que é literalmente vazio. Vacuidade é Shunyata, Shunyata é vacuidade. E esse Shunyata, significa que os fenômenos são causados, os fenômenos, tá errado esse Wikipedia, mas enfim, são causados por condições prévias, e que estes não têm essência intrínseca. Aqui é central, não tem essência intrínseca, mas é causado sem essência. Causalidade sem essência é um buraco no meio do inferno. Porque debater isso é difícil pra caramba, porque causalidade sem essência não é causalidade de verdade. Porque causalidade é um evento anterior, é uma causa que vai gerar um efeito no evento, no contexto de eventos causais. E aí, causar alguma coisa é propagar realidade, propagar consequências e essências. Aí vai ter um debate lascado nos livros, que é as causas não sendo causas essenciais, as causas não sendo preenchidas, e as próprias causas não tendo natureza intrínseca. E as causas e condições também são Shunyata, ou seja vacuidade. E dá um puta de um debate, mas dá um nó na cabeça esse negócio, que você fica assim, que cacete, como você tá falando uma coisa que é causa, e ao mesmo tempo não tem nenhum tipo de matéria essencial que propague uma verdade, um conteúdo praquilo que ela causa, né? E essa é a vibe, não propaga. Então é que são fenômenos que são causados, entre aspas, entre aspas, talvez entre aspas seja certo mesmo, por condições ou convenções de entendimento prévias, condições estas que são espontâneas, e naturais, por assim dizer, dentre a transformação do que você entende por realidade, ou por existência, e não tem essência intrínseca, ou seja, não propagam verdades. Nagarjuna, então, afirma também que entrar na verdade última, ou seja, a verdade objetiva, é simplesmente perceber a realidade como meramente convencional. Ou seja, você chega na verdade última e você volta, tipo, vira o círculo, né? Você vai lá, busca, busca, busca a verdade, e daí você encontra a verdade, só que quando você encontra a verdade, você volta pra convenção. E a convenção é... linguagem. É conceito. A convenção é... cons... é senso comum, tá? Você volta pro... pra interação social com a linguagem, com os valores humanos, mas você não encontra a verdade absoluta. Quando você encontra a verdade absoluta, você volta pra meramente convencional. Pra meramente convencional, que é as palavras que descrevem a verdade última, as palavras que descrevem também são convencionais. E a cultura que descreve é convencional. Então, essa é a graça do negócio. Você vai lá, buscar a verdade última, e volta pra convenção. e a convenção é a convenção, a convenção é a cultura. E depende das palavras, dos conceitos, produzidos por condições sem essência. Condições e sem essência. As condições, novamente, são condições não essenciais, de contrastes, de construções existenciais, dentro de uma dinâmica de transmigração constante da transitoriedade. Uma transmigração da transitoriedade é uma coisa do gênero. E você tem, então, as duas verdades, preenchidas pela vacuidade. Tá? É a verdade última, que nada mais é do que alcançar a convenção ao buscar a verdade última. Toda vez que você alcança a verdade última, você encontra a convenção. É bem bizarro, né? É cíclico, tá certo sentido. Você pode pensar que é uma resposta inválida, uma resposta que não dá em lugar nenhum, né? Que é redundante, que não chega em uma definição, um desfecho. Mas é isso que é uma diamaca, cara. E aí, o ponto é, eles provam isso argumentando incansavelmente, e analisando incansavelmente tudo o que eles encontram. E é um livro lindo, tá? É dificílimo por quê? Porque ele vai completamente em contrassenso. Ele é um livro, não é que ele seja contrário ao nosso método de pensamento, mas o nosso método de pensamento é tudo engessadinho, né? Tudo organizadinho. Quando você cai numa filosofia dessa, a filosofia ocidental em geral, como preconceituosamente falam a mão para o aspecto filosofia europeia, ou europeia ocidental, ela tem poucos filósofos que fazem essas coisas. São filósofos mais da antiguidade, tipo Heráclito, uns caras loucos assim, né? Às vezes quando pegam um pirado aí, tipo o Wittgenstein, ou um Nietzsche da vida, mas é raro, sabe? O Schopenhauer nem tanto. Mas esse tipo de raciocínio delicado, oriental, é raríssimo no ocidente. E é uma cultura muito ímpar em relação a... Não tinha budista, né? Mas tem também as filosofias vedantas, as filosofias hindus, né? Que é muito complexo também e dá um debate só infinito também nessa parte, que é uma filosofia riquíssima. Mas essa parte do budismo adyamaka, ele é muito diferentão. Não é muito diferentão. Você encontra alguns paralelos no relativismo contemporâneo, na modernidade líquida, na falta de verdades absolutas, numa espécie de contemporaneidade pós Nietzsche, por assim dizer. Pós Kant e Hegel. Depois da escola dos alemães lá dos... Esqueci o nome da escola Frankfurt. Depois da escola de Frankfurt dos alemães, né? Aquele século 1800 até 1900. Aí você cai na contemporaneidade mais estritamente falando, aí o negócio começa a queimar. Porque a filosofia contemporânea mexe muito com o ceticismo, né? Retrazendo o ceticismo pirônico, né? O ceticismo da antiguidade. E... Buscando relativismos demais, né? Ela perde a parte de estrutura sistemática de uma filosofia tradicional, né? Como Descartes, Leibniz, Kant ou Platão. Entre outras filosofias mais tradicionais e sistemáticas de filósofos antigos, da modernidade, da antiguidade, da época medieval, da época também moderna, né? E também da própria época contemporânea. Ela começa a ficar muito complexa, a filosofia contemporânea, e muito acadêmica. E a filosofia budista, que é bem antiga, né? Da antiguidade e da modernidade. Não sei como... Da antiguidade e do período medieval. E também antes da antiguidade grega, por assim dizer. Ou os contemporâneos da antiguidade grega, um pouco antes até, porque é mais milenar que a antiguidade grega em geral. Ou equivalente, não sei. Não tenho certeza das datas, estou falando para falar. Mas é um negócio que vai bastante embaixo hoje em dia. Ou seja, depois de 3 mil anos de filosofia, 4, 5 mil anos de filosofia, essa nova geração, que é a geração 1.900 a 2.000, ela não tem mais filosofias propositivas, estruturadas em, digamos, em não-lim, estrutura-lim, não, 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 não. Não é mais uma filosofia sistemática, né? É uma filosofia muito mais de comentar, comentatorial. Você não vê muitos filósofos originais hoje em dia. raramente ou quase nunca, tá? Tirando de vez em quando um coreano aqui, um europeu ali, um norte-americano lá, um Chomsky, mas é mais uma continuidade de uma tradição que eles já estão seguindo, né? No caso, uma tradição que pode ser infinitas tradições. Tem hitianos, kantianos, platônicos, infinitas variações de filósofos que você vai comentando e vai estudando e especializando na faculdade. Isso é para o Pedro, tá? De novo, porque ele é o meu interlocutor. E daí o ponto é, essa filosofia budista, ela cai bastante como uma luva nesse século XXI, né? É uma filosofia que mexe bastante com o existencialismo nesse sentido, né? Ela debate muito com essa vanguarda pós-nit, né? Pós-nit literalmente. E também bastante influenciada, e a filosofia oriental, ela entra muito no debate, tanto do budista quanto aos outros, na era pós-nit, junto à expansão do imperialismo e depois do pós-imperialismo, quando voltam a dar voz aos próprios povos orientais, aos povos africanos, aos povos ameríndios, e aí você vai ter uma purificação do debate na filosofia, que ainda não existe, mas lentamente está avançando. E é essa a graça da filosofia contemporânea atual, né? Então, para quem gosta de budismo, você pode estudar isso como se fosse uma filosofia mais contemporânea, mesmo que ela tenha sido criada lá há 3.000 anos atrás. Ou, no caso de Nagarjuna, há 2.000 anos, né? Ou quase 2.000 anos, porque ele é dois séculos depois de Cristo. Agora, vindo para o texto, Pedro, e para quem estiver ouvindo, ouvindo isso aqui, agora a gente vai para o rotulamento mental válido. Nossa, 20 minutos já. E depois a gente termina com as conclusões aqui, que é literalmente conclusão. Vamos ler o texto e debater um pouco, né? Lembrando então que as duas escolas aqui do budismo, a Yogachara, né? A Yogachara, o Prasangika e o Svatanga, tem algumas variações de entendimento sobre a objetividade que garante a convenção, tá? E essa objetividade para os Svatantricas, aparentemente, ela existe, de algum modo. Já para um... Para um Prasangika, não. Prasangika não aceita essência, de maneira alguma. Ou qualquer tipo de solidificação de causa, ou qualquer tipo de ponto de partida, tá? Porque o ponto de partida deles é a convenção em si. A convenção, ela é vazia. Vacuar mesmo e simplesmente instrumental, tá? Para interagir em sociedade. Ou em realidade. E agora a gente vai para o rotulamento mental válido. Vamos lá. Você pode dar qualquer rótulo para qualquer coisa? É uma pergunta isso aqui, né? Não, não é um caos. Não é do que os Svatantricas estavam acusando os Prasangikas. Que você é um caos, dá rótulos aleatórios para qualquer coisa. Tipo, a árvore é tanto árvore, quanto pneu, quanto céu, quanto água. Não é bem essa lógica. Né? Mas nós também só conseguimos demonstrar a validade de algo, de acordo com a argumentação Prasangika, e não contra, é... Vamos ver como é que os Svatantricas questionam os Prasangikas aqui, né? Mas nós também só conseguimos demonstrar a validade, né? E algo por parte da mente. A mente é o quê? É a elaboração de linguagem ao interagir e significar através de interlocução com a realidade. E a realidade nada mais é do que o mundo. Então você tem uma interlocução mental, de percepção sensorial e emocional, e também intelectual, é uma tripla percepção mental, que vem tanto no sentido sensorial, quanto no sentido de intelecto, quanto no sentido também de valores e moral, né? Sensações é... Tipo, sensações, como eu posso dizer? Não são sensações físicas, são sensações tipo felicidade, tipo sensações de preenchimento sobre a... que você entende sobre o mundo, né? É uma sensação de humor, tá? É um humor sobre o mundo. Não é um humor causado pela materialidade do corpo, mas é um humor causado pela descrição de como você sente o mundo. E a descrição de como você sente o mundo não é a mesma coisa que sentir o mundo através dos sentidos. E a descrição intelectual é outra descrição também, que tá tudo no bolado, no bem bolado da mente, né? Por assim dizer. Como estabelecemos que algo é válido? É a questão. Isso é um cão ou isso é um rei? É a questão. Devemos lembrar, aí é o debate do texto do autor aqui, que toda essa discussão evolui, evoluiu, evoluiu na Índia, tá? Com o sistema de castas. Castas, quem não sabe, é aquela casta de guerreiro, que você nasce guerreiro e morre guerreiro, casta governante, que você nasce governante e morre governante, casta de trabalhador manual ali, de servo, que nasce servo e morre servo, e assistamento, né? Que se chama de assistamento, não casta. Assistamento é melhor. Assistamentos culturais e sociais da Índia mantém-se até hoje, né? Em grande tese, na prática mesmo. É como se fosse uma sociedade piramidal e não tem mobilidade com tanta facilidade quanto uma sociedade pós-idade média, no contexto pós-ascensão da burguesia, pós-revolução francesa, que é atualmente a nossa democracia, né? Que as castas são móveis, apesar de ter várias castas que se criam e moldam também, como pobreza, xenofobia, imigrante, entre outras complexidades que não são... não permanecem por muito tempo, mas também são castas, sim, você nasceram em certas características, você tem uma casta, quer queira, quer não, né? Então, o problema era que se não houvesse nada por parte da pessoa que fizesse dela um rei, né? Além do fato de ter sido coroada como rei, um mendigo poderia ser um rei. Poderia ser um rei. Tipo, rei dos mendigos. Por que não? Porque não tem nada essencial. Não, Linn, não, por favor, não. Você gosta de mexer nas coisas, cara. Não tem nada que diferenciasse o mendigo de um rei. Porque você poderia... De falo, gata. Não mexe. Você poderia, por exemplo, coroar um mendigo como um rei. Então não tem nada essencial que garanta que o rei é rei. E esse é o debate. Portanto, o Svatantrika diz que deve haver algo por parte da pessoa para ser rei. Uma essência mínima. É uma espécie de tentativa de razão, tentativa de conhecer a possibilidade efetiva daquilo ser de fato digamos compreensível no seu resultado. Portanto, o Svatantrika diz que deve haver algo por parte da pessoa que a faz ser parte da casta real. Ou seja, um rei. Ele defende então a cultura de castas da Índia. Algo além do título rei. Algo além do próprio título, do conceito que é linguístico, que faz dela um rei. Havia esse pensamento de casta. E era isso que o Prasanghika estava refutando. Ou seja, não tem essência que defina que um rei, de algum modo, tenha em sua natureza, seu DNA, sua origem, uma semente que garanta que ele vá a ser rei e justifique que ele é rei mesmo. Depois. Então, o pensamento do Prasanghika é que ele é bastante desconstrutivo. Já o Svatantrika, ele visa harmonizar junto ao resultado, junto com o que ele entende, junto à sociedade. Ele dá uma harmonizada, ele dá uma passada de pano e acaba mantendo a status quo, mantendo a estrutura da sociedade. Então, o Prasanghika diz o seguinte, estabelece que existem reis, é a pergunta. Bem, existe a categoria, o conceito de rei. E existe um grupo de seres que concordam com isso, sociedade, né? Os vermes não têm esse conceito de rei, os vermes, qualquer verme que você quiser. Mas alguns humanos têm. E tem algumas sociedades que não têm esse conceito de rei, não tem rei também. Não tem nenhum rei de uma aldeia indígena. Não tem nenhum rei hoje em dia. Hoje em dia tem presidente, primeiro-ministro. Hoje em dia tem... Depois do rei também teve shogun, general militar que dominava ali, tipo no Japão, né? Os grandes shoguns, né? Napoleão, shogun. No caso da França, né? Então os vermes não têm esse conceito de rei, mas alguns humanos têm. Aqueles que percebem corretamente a verdade convencional, concordariam que essa pessoa é rei. Então você tem ali uma estrutura de consenso, de cultura, de senso comum, onde todo mundo chama o rei de rei porque todo mundo concorda com isso. Isso é estritamente em todos os sentidos. Em todos os sentidos da cultura, em todos os sentidos da interação com a realidade. Extrapola do rei para todas as outras coisas. Para qualquer coisa. Moeda, água, árvore, animal, vida, morte, pulmão, olho, pé. Você extrapola para tudo isso, tá? Tudo é convenção para a sangue, cara. Aí ele continua. Tinha um exemplo muito interessante desse ponto nas notícias de hoje. Agora, acho que é a contemporaneidade. Não sei quem é esse comentador e não domino ele. Valeu, gato. Não domino ele, mas enfim. Um bispo da igreja mormon da América, ou seja, mais contemporâneo, mais recente, se vestiu como um sem-teto. Ele colocou uma peruca, mas tinha roupas muito sujas e ficou do lado de fora da igreja mendingando. Muitas pessoas que foram à igreja só queriam expulsar esse mendigo. Tinham pensamentos muito desagradáveis e lançavam olhares esquisitos ao mendigo que era o bispo. Então, quando todas as pessoas estavam sentadas, alguém na igreja disse, alguém na igreja disse, há uma pessoa lá fora que queria entrar e dizer umas palavras. Então o bispo vestido de mendigo subiu e leu algo da Bíblia. Algo da Bíblia, né? O cara é mormon, no caso. E as pessoas ficaram com um olhar estranho no rosto. Depois ele tirou a peruca e o resto do disfarce, e lá estava ele. Ele foi estabelecido como bispo pela cognição válida de sua verdade convencional. Ele parecia um bispo agora, não tinha mais a aparência do mendigo, né? É a aparência superficial, como se fosse uma camuflagem, uma maquiagem, né? A cognição válida de sua verdade convencional, que ele agora é bispo, ou que ele era mendigo antes, invalidou o seu estabelecimento convencional anterior com o mendigo, quando estava vestido de mendigo. Então esse conceito de revestimento é uma coisa que dá para debater e criticar bastante no Prasangico ou no Madiamaco como um todo, mas a verdade é uma fé, é um conhecimento verdadeiro justificado. O que é conhecimento verdadeiro justificado? Você conhece, você acredita, e você argumenta. Como é que você argumenta? Argumenta pelos sentidos, argumenta pelos valores, e argumenta pela própria crença mesmo. A crença é o torpor, é a anestesia, pare de pegar o teclado ali, é quando você para de questionar. A crença é quando você entende aquilo de maneira instrumental. E é assim, não confusão na realidade, um mais um é igual a dois, a matemática tem um monte de regra, é milenar, é a ciência também, a sociedade é de tal jeito, porque é assim que, de acordo com os Madiamacas, as coisas funcionam culturalmente. É um argumento bem interessante sobre a verdade convencional, que é a verdade que a gente usa para se comunicar. E aí os poderes, agressões, perversões, desigualdades, tudo isso está dentro da própria aceitação, dentro da sociedade, da injustiça. A sociedade aceita desigualdade e injustiça. Então é esse o ponto, é como se a gente criasse isso e cultivasse isso como se fosse uma lavoura, a lavoura da injustiça dentro da sociedade, porque a gente deseja que a convenção estabeleça a injustiça, ou estabeleça a desigualdade. Se a gente não quisesse isso, a gente poderia não ter desigualdade ou injustiça na sociedade, tanto é que tem sociedades primordiais, como aldeias, comunidades africanas, ou indígenas também, que não tem pobreza, ninguém passa fome, não tem desigualdade. É quase como se fosse uma revolução comunista, na prática. Sem rei, sem líder, harmonia, trabalho coletivo, individualidade junto ao respeito da coletividade, coletividade junto ao respeito da individualidade, e cooperação e coexistência. Bastante comunista. Então, nesse sentido, nesse ponto, dá sim para viver sem desigualdade. Então a desigualdade, a pobreza, tudo é criação social, aceito pela sociedade e retroalimentado constantemente pela sociedade. E você pode, assim como um disfarce de um mendigo, aniquilar a desigualdade com um estalar de dedos. Só falta vontade coletiva. E acho que não tem tanto segredo mesmo, porque tem muito mais alimento no mundo do que pessoas passando fome. Dá para todo mundo comer muito bem, obrigado, e repetir. Sem ninguém passar fome. é um projeto, não é sem querer que as pessoas são pobres ou passam fome. É intencional, é um modo de vida, é um valor dentro do modo de vida na sociedade. Esse é um dos exemplos. Então, aqui, voltando para o texto, é apenas a cognição correta que estabelece que esse é o bispo. Uma cognição incorreta, ou incorreta, ou, no caso, correta no momento onde o conceito mendigo bateu, que concluiu que ele era um mendigo. Por exemplo, se eu tirasse meus óculos e visse um borrão na minha frente, ninguém concordaria que realmente há um borrão ali, não é? Se eu colocasse meus óculos, posso ver validamente que não há um borrão ali. Ele está dizendo que tem uma distinção, então o cara nunca foi mendigo. Ele sempre foi bispo, só que era um bispo fantasiado de mendigo. Porque a realidade material de um mendigo é a realidade desprovida de valores sociais. Um bispo, mesmo que ele se vista de mendigo, ele não é um mendigo real. Agora, um bispo pode se tornar um mendigo? Pode, pode ter uma decadência ali, ele pode entrar em alcoolismo, ele pode se drogar, ele pode, digamos, entrar numa perturbação psicológica e virar um morador de rua, de fato. Ele era bispo e virou um mendigo. Mas ele não era essencialmente um bispo e a transição dele para mendigo mostra exatamente que ele não era essencialmente um bispo. Assim como ele não é um mendigo, essencialmente, ele pode se reerguer e virar depois novamente um bispo ou outra coisa, virar um pedreiro ou um marceneiro. Depois de mendigo, ele arrumou um ofício e virou um trabalhador. Então, não é essencialmente mendigo, ele está numa transição. A fase de transição é o reconhecimento convencional que define o rótulo sobre as circunstâncias reais e materiais daquilo que você entende como coisa a ser categorizada. Coisa e, ao mesmo tempo, existência, vida, porque, no caso aqui, é um ser vivo, um bispo. E os conceitos podem desvaziar um pouco o peso de ser um ser humano e tal, mas o ponto é ser humano também é convenção. Você não nasce como ser humano, você nasce como um aglomerado de moléculas no Sol ou menos que aglomerado de moléculas como um átomo ou hidrogênio, o hélio. Depois vai virando um aglomerado de moléculas, depois vai interagindo com água, vai interagindo com ar, vai interagindo com, sei lá, um monte de coisa. Depois vira uma bactéria, depois a bactéria vai criando complexidades e depois de bilhões e bilhões de anos, você vira um ser humano. Teoricamente. Então, você nunca vai ser essencialmente um ser humano porque você nunca foi essencialmente uma bactéria ou essencialmente um átomo. E quando você morrer, você também não vai ser essencialmente um humano que morreu, como os moléculas e vida ou morte ou matéria, não sei. Conceitos abstratos e vazios, né? Então, nesse sentido, uma cognição incorreta que conclui que ele era um mendigo, essa aqui dá pra debater. Esse negócio é se é incorreto ou não, se ele era ou não mendigo, se ele foi mendigo por um período de tempo ou não, é complexo. Por exemplo, se eu tirasse meus óculos e aí teu borrão, daí pra frente, vamos pra frente. Além disso, o que percebemos não deve ser contradito por uma mente que vê a verdade mais profunda corretamente. Então, a percepção superficial de uma pessoa que não vê a verdade profunda é uma percepção um pouco mais nublada. É um pouco arrogante isso, mas é um pouco mais nublada, né? Aquele que vê a verdade mais profunda e corretamente vê que não tem essência, que é convenção. Aquele que se prega, que se apega, se apega e fica vinculado à convenção, ele tá confuso. Ele tá em ilusão. Tá literalmente nublado, em ilusão mesmo. Então, aquele que tem a visão mais profunda é aquele que entende as coisas como transitórias. Aquele que é mais confuso, não é negativo, isso é apenas confuso, ele quer afirmar verdades. Ele quer postar valores, postar verdades e postar definições. Aí ele continua, se eu imaginasse que você estava sentado ali dentro, encapsulado em plástico e com um código de barras, né? Um Matrix da vida. Qualquer um que visse a verdade mais profunda veria que isso é ridículo, né? Isso é impossível de você ser ali um indivíduo encapsulado em plástico e com um código de barras como se fosse uma propriedade definida, né? Dentro da essência, né? Da causalidade. E é um tipo de argumento dos Madiyamaka, por causa dos praçanguicas, né? Aí ele continua, será que você poderia ter costurado em suas roupas um pequeno pedaço de pano com o seu nome estabelecendo quem você é? Seria ridículo, tá? Porque costurar um pedaço de pano com o seu nome não estabelece a sua realidade última. Não define quem você é. Aí é um debate que é infinito e quem quiser questionar isso aqui comigo, debater comigo, pode debater porque eu também não sou um budista. É só uma tentativa de entendimento de realidade de acordo com os Madiyamaka. A gente, normalmente, a gente não adere a esse tipo de conceito porque a gente é muito ocidental. É uma coisa bastante iluminada, bastante despregada, bastante... para além do sofrimento, bastante, assim, descompromissada com o mundano, por assim dizer, né? Com o Sansara. O Sansara é o mundo material, né? É bastante iluminado mesmo, então é bem difícil. Mas de todo ano não faz isso em cacete. Oxitamatra nos levou a esse modo de pensar, né? Que é um modo metodológico dos Prasangica. Oxitamatra nos ajudou a entender que todas as aparências são estabelecidas apenas por parte da mente. Tanto aquele que se enganou com o bispo lá que estava na porta da igreja, quanto o próprio aquele que sabia que o bispo não era um mindingo também, né? Porque ele não estava na nebulosidade, ele já sabia que o bispo estava fingindo ser um mindingo. Agora, para aqueles que estavam interagindo com o mindingo na porta da igreja, é estranho pensar que eles acreditavam que aquilo não fosse um mindingo. Ele era um mindingo para eles. Não era verdade absoluta, mas naquele instante, convencionalmente, ele era um mindingo. Ele estava assumindo a posição de mindingo, né? Pedinte, né? Por um momento. É bem difícil isso. Já o Prasangica, né? Está dizendo bem, todas as formas de estabelecer que algo existe também vêm apenas da mente. E agora, Pedro, isso é only mente apenas. Mente apenas é essa compreensão, por assim dizer, que a mente é essa junção de sensorial, físico mesmo, ou olho, ouvido e tal, entre outros órgãos sentidos. A gente define cinco, mas tem mais órgãos sentidos. Instinto é sentido também. Por exemplo, tem vários outros que a gente não consegue rotular com conceitos que também são modos de aprender a realidade. Tirando os clássicos, os clichês, ou ouvir, ou escutar, escutar mesmo. Ver, ou tato, ou olfato, entre outras coisas. A mente também é o humor, que é como você descreve os sentidos. Essa do humor é mais complicado porque é mais sutil. Você não sente com o corpo, mas você utiliza um estado de espírito, como o estado de espírito da felicidade, o estado de espírito de sentir-se extasiado, sentir-se em amor, sentir-se, entre outros sentimentos, que não são sentimentos sensoriais, mas são sentimentos não intelectuais. O intelectual é simplesmente o dicionário, que é o alfabeto, que monta a lógica de compreensão convencional do que você entende por realidade e existência. E tudo isso é onde? É na mente. Mas a mente, como eu falei, a mente não é o cérebro. A mente é a sua existência interagindo com a transitoriedade da própria força chamada a existência. É redundante mesmo. E a sua mente é você inteiro. E você inteiro não é só você nesse estado presente. Você é inteiro a sua soma de estados anteriores e posteriores. Você não tem tempo, não tem espaço. Você está dissolvido na realidade, sendo parte da realidade e a sua mente ela está na realidade. Ela não é a realidade. E a sua mente ao estar na realidade ela descreve uma realidade transitória, efêmera, de convenção. E aí você entende que já que você não é, o sofrimento não é necessário. Você não precisa sofrer por uma coisa que não te pertence, que não é essencial, como dinheiro, posses, entre outras coisas. E aí você pacifica as coisas e entra em iluminação. Na prática é isso. Conclusão. Vamos ler a conclusão. Aí já acabei explicando mente only também, ou mente apenas sem querer, né? Ou acho que é isso, mente apenas, porque de acordo com o texto deve ser isso. Então essa é a apresentação da verdade superficial e mais profunda nas quatro escolas budistas indianas. Quatro escolas? Ele falou de quatro, acho. Eu não lembro de qual, mas acho que foi as quatro escolas. Então a verdade superficial é mais profunda. Lembrando que eles têm, de fato, uma segmentação entre aquele que está vivendo na ilusão, né? Na ilusão superficial e aquele que descobre, digamos, o macete de entender como as coisas não têm essência. E o macete de não entender que não têm essência quer dizer que elas são transitórias e quer dizer que você não encontra a verdade última e toda vez que você busca você volta para a convenção. Esse tópico pode ser muito, muito útil para lidarmos com as experiências da vida porque ele de fato é instrumental, tá? Para quem não quer sofrer e o Pedro tem esses problemas, eu também tenho, todo mundo deve ter um pouco, né? De lidar com a realidade, lidar com o dia a dia. Isso aqui é bastante funcional como psicologia mesmo, como a terapia, tá? O budismo é bastante terapêutico em vários sentidos. Logicamente que esse budismo é de Amaka, tem outros budismos também, tá? E meditar, entre outras coisas, é bastante terapêutico. É um modo de você refletir e ao mesmo tempo encarar a vida de outros ângulos, de outras energias com outras intenções, por assim dizer. E ajuda. Ajuda. Então podemos desconstruir a crença de que as coisas são tão sólidas quanto parecem. Elas são feitas de partes. Assim como um problema que é constituído é feita de partes. Lembrando que as próprias partes também são feitas de partes e as partes são feitas de partes e não são partes de verdade essencialmente. São transitórias. Temos que diferenciar nossas projeções da realidade objetiva e precisamos entender que a maneira como as coisas nos aparecem ou parecem está vindo de nossa própria mente. Lembrando que a mente é você dissolvido na interação com o cosmos. Temos que entender que na verdade a única maneira de estabelecer que algo é um problema uma aflição um sofrimento por exemplo é que temos o conceito problema. Ele não é problema de verdade. Ele é um conceito problema. Claro que se você levar isso ao extremo você vai falar beleza estou com fome isso é um problema mas não é problema de verdade estar com fome então eu posso morrer de fome. Tem esses paradoxos. Tipo assim vou morrer de fome porque não é um problema morrer não é um problema porque eu não estou vivo. é isso é uma bizarrice que acontece porque de fato você não encara a morte como uma coisa ruim ou a fome como uma coisa ruim você encara como uma coisa que não é essencial pra você. E aí o ponto é você pode sofrer de fome morrer de fome deixar de existir porque você nunca existiu de verdade. E aí você pega que diabos de pensamento é esse como é que eu vou viver nesse tipo de ângulo de pensamento é esse um dos pontos. Não que não seja prático isso é bastante prático mas é estranho mesmo. Entendeu? Mas o conceito do problema é uma visão perspectiva valorada sobre uma coisa que não é necessariamente essencialmente um problema mas é construída como tal. Aí você pode pensar por que eu estou com fome? Quem causou a fome? Por que foi construído que a fome existe? Se você não pode ter um alimento porque você não tem dinheiro pra comprar e se você está com fome você pode muito bem roubar porque o alimento está disponível ali no supermercado você vai lá e rouba e come. Está com fome? Come. Não tem problema. Água é a mesma coisa se você está com sede vai no rio e bebe. Não tem que pagar a conta de água encanada e abrir a torneira. Entendeu? Porque no mundo social a gente faz isso. No mundo natural não. Estou com fome eu vou lá e como. Ah, eu quero comer carne então mato um bicho e como. Ah, eu quero comer fruta então vou lá e pego a fruta. Entendeu? Ah, eu quero fazer uma sociedade plantar árvores e fazer um comércio aí eu vendo as frutas ganho lucro com o dinheiro eu faço alguma coisa esse é o ponto também você fez uma cadeia de comércio aí você não vai passar fome por quê? Porque você compra comida com dinheiro ou produz a comida com algum tipo de recurso que coletivamente você entende como valor monetário e aí todo mundo aceita esse valor monetário e ninguém mais rouba e aí a pessoa prefere passar fome do que roubar o que é insano. Você está com fome não tem dinheiro é pobre não tem nem roupa direito para usar e você passa em frente do supermercado e não pode roubar o supermercado e se você roubar você vai preso mas se você for preso você perde a liberdade mas pelo menos você come porque cadeia teoricamente te dá alimento então teoricamente você não passa mais fome então pelo menos um problema você resolve perde o problema novo agora a falta de liberdade agora você pensa será que liberdade existe de verdade? Será que eu preciso lutar pela liberdade ou eu posso viver numa célula o resto da vida? Pelo menos eu vou estar alimentado se eu passasse fome calma ali se eu passasse fome e não tivesse dinheiro para comprar porque eu não estou conseguindo participar da sociedade eu roubava ia preso aí o Estado me bancava a menos que o Estado quisesse falar não, não tenho dinheiro para bancar vagabundo e me matasse me matasse porque eu sou incômodo aí é outra história aí ele mata alguém que não quer dar comida e alguém que ele também não dá um modo de vida ou trabalho ou dignidade para poder pagar pelo alimento que ele teve que roubar então é uma construção social essas desigualdades e tragédias humanas por assim dizer e é de fato um debate interessante no Budismo porque na sociedade atual assim nos problemas vigentes no dia a dia como você considera ter fome não ser um problema como você considera não ter dinheiro para pagar a conta de luz não ser um problema como você considera não ter um celular e não conseguir se comunicar com ninguém porque não tem celular porque hoje em dia todo mundo só tem celular não é um problema são problemas artificiais da conjuntura vazia e tola e arrogante e egocêntrica e doente chamado sociedade atual que não consegue interagir como de acordo com o Budismo Madhyamaka de maneira pacificada com a realidade e vive criando dores e sofrimentos desnecessários agora se você vivesse como um budista você também não viveria num capitalismo você viveria num comunismo ou mais próximo disso de um comunismo um anarquismo talvez um anarquismo comunitário e aí é o ponto será que as pessoas querem viver assim ou elas querem fé poder verdades esse é um dos pontos toda vez que alguém domina ou conquista poder ou verdades ou fé alguém não conquista e alguém sofre então a sociedade causa devido a ganância alguém é ganancioso alguém sofre com isso é uma das explicações para o sofrimento também e a iluminação ela é individual mas ela também tem que ser uma iluminação transmitida para os outros e para os outros também pararem e torturar uns aos outros e causa sofrimento uns aos outros e aí você vai lentamente criando uma cultura comunitária uma cultura comunista entre aspas e aí o sofrimento vai pacificando porque ninguém mais tem a necessidade de falta não tem mais a falta aí é outro debate também não há nada por parte da situação que o torne um problema o problema não é um problema em si mesmo essencialmente e aí ele pergunta o que é um problema um problema é ele explica aquilo que a categoria problema se refere com base na situação qual situação que é um problema não ter dinheiro não ter comida é um problema não há nada por parte do objeto e o estabeleça como um problema horrível e sólido essencial assim mas o contexto e a situação a convenção estabelece como um problema a sociedade estabelece como um problema então você não é foberto não ter dinheiro não ser pobre vira um problema para você que não tem essas coisas é segregado apartado da sociedade aí ele continua aqui mas quando pensamos que é algo sólido e localizável projetamos nele todo tipo de coisas criamos todo tipo de entendimento todo tipo de problemas ou consequências baseadas na nossa própria leitura de lidar com a realidade a gente cria os problemas e as soluções e as vezes a gente esquece que os problemas nem sequer precisavam ser criados e as soluções também não precisavam ser criadas porque isso aqui foi uma criação também se você tira a causa o sofrimento não existe mais se você tira o problema o sofrimento não existe mais se você tira a causa da fome não existe mais fome se você tira a casa da desigualdade a causa originária você entende como ela funciona quem causa a desigualdade quem defende a desigualdade não tem mais desigualdade e aí você pacifica as relações e todo mundo fica feliz então essa iluminação budista ela serve como uma espécie de modo de vida se você levar isso a sério você vai pacificar o seu âmbito egóico pra você não causar mal aos outros e você não causar mal aos outros os outros não sofrem os outros não sofrem eles não propagam o sofrimento teoricamente é um círculo virtuoso mas o budismo nunca ganhou nenhum tipo de preponderância na realidade humana ganhar preponderância foi o egoísmo não é bem budismo a situação é um problema na última parágrafo bem convencionalmente você poderia chamá-la de problema mas como eu entendo o autor no caso aqui que o problema é estabelecido apenas em termos desse rótulo mesmo que outros concordem que é um problema um conceito um rótulo a economia ou o que for qualquer coisa seja o objeto do problema o problema é localizado junto a uma objetividade porque problema por si mesmo é só uma palavra mas quando ele é objetificado por um contexto por uma realidade ele se torna de fato um problema material como ele é estabelecido como sendo um problema apenas em termos do conceito problema ele não é tão sólido ou seja a palavra ao se alocar na materialidade não define a realidade e a realidade não é essa negatividade é a perspectiva que torna ela negativa a perspectiva não é real em última instância então podemos trabalhar com isso podemos trabalhar com isso e podemos mudar a situação se pensarmos que de sua parte ele se estabelece como um problema não há nada que possamos fazer nos sentimos impotentes porque já é um problema e não tem o que fazer é simplesmente lidar com as consequências em sumo em resumo entender esses diferentes níveis de análise é extremamente útil para lidar com as complexidades da vida só que apesar disso aqui sendo na prática na teoria bastante interessante na prática você tem que exercer uma auto-remodelação de si mesmo uma auto-pacificação de si mesmo uma iluminação de si mesmo mas tão profunda mas tão profunda que se você não tiver celular você não tiver trabalho se você passar fome se você não tiver casa entre outras inúmeras coisas para ti isso não é um problema real esse tipo de autoconstrução que você faz ao se desprender da materialidade e se iluminar aí a pergunta vocês conseguem? eu consigo? nós conseguiremos? alguns conseguem alguns conseguem Buda conseguiu entre outros talvez Jesus consiga entre outros mas é isso Pedro então mente only eu sempre misturo as coisas mind only ou mente apenas é um entendimento do como o corpo em dissolução junto as experiências no contexto de existência a mente que é um aglomerado de entendimentos sobre as interações físicas emocionais e intelectuais ela não é essencial ela é vacuar é vacuidade e aquilo que você tira a mente tira a compreensão e o entendimento se torna pacificado e a pacificação pode ser entendida como a natureza transitória o estado da natureza transitória é o estado de realidade de existência tipo a pedra está pacificada o vento está pacificado o fogo está pacificado a água está pacificada o animal que vive a vida dele de boas está pacificado o ser humano ele não pacifica o ser humano ele sofre por colocar pesos onde não há em vez de aceitar que a transitoriedade faz parte da realidade que você vive e morre ou que você não está nem vivo nem morto você está numa ambiguidade de conceitos intelectuais você se prende à necessidade de respostas e necessidade de conclusões e isso é mental e como eu disse a mente não é mente cérebro é mente existência você existindo e determinando a realidade determinando o que você entende por verdade última ou verdade absoluta ou verdade mais do que convencional como se a verdade convencional fosse para além da convenção e fosse um peso de verdade existente e determinado palavra essa e para quem ouviu isso aqui obrigado acho que esse é o debate sobre as duas verdades do Madhyamaka o Svatantrika o Prasangika e as variações do Svatantrika tem o Yogachara e o outro que eu esqueci o nome e outras variações que talvez eu não lembre agora especificamente também desculpa aí eu sou Varzia é um debate sobre um pouco do conceito do Wikipedia também e um debate sobre a pergunta do Pedro sobre mente apenas que eu fui a falar mente only de novo only apenas em inglês eu misturo as coisas sou idiota é isso desculpa aí qualquer coisa foi uma trilogia divertida para mim retomar budismo para mim é legal porque eu esqueço e eu abandono eu vou seguir na vida não estou nem aí com nada eu sou meio descompromissado com as coisas eu gostava pra caramba desse vídeo quando eu li isso aí no Madiamaka lá no São Capo eu adorava mas eu não me prendo pelo menos na parte eu prendo nas partes de pessoas algumas pessoas me prendam mas na parte de valores e definições ou rótulos ou ideologias ou qualquer tipo de compreensão definitiva sobre a realidade eu me prendo muito então eu sou bastante Madiamaka porque eu não tenho eu sou bastante convencional eu não me prendo em verdades últimas então na prática eu efetivo Madiamaka ao não ligar nem pra pra ficar meditando ou buscando verdades ou buscando sentidos ou buscando as coisas né apesar de eu também manter uma verdade convencional na vida prática de trabalhar e fazer videozinho e brincar aqui me expressar e tal então eu sou bastante assim sincrônico com a filosofia e tal antes mesmo de ter estudado isso aí já era assim mas aí eu reforcei né logicamente estudei acabei reforçando aprender fui influenciado obviamente e eu não tenho essa vibe acadêmica tem que ser um conceito que eu não sei o que lá que eu vou fazer uma tese que eu vou fazer um mestrado que eu vou fazer um postdoc que eu vou fazer sei lá o que que eu vou fazer um artigo que eu vou participar de uma banca eu não dou a mínima é maus aí mas é não tô afim e se eu não posso falar o que eu falo do jeito que eu falo nos vídeos eu não quero falar porque eu não gosto de regra eu não gosto de 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 metodologia ou métrica na aula também no aula também faço isso eu gosto de liberdade pra mim expressar o que deu na telha é o que eu tô fazendo agora é claro que aqui eu tô respeitando o comentário respeitando o texto respeitando ali o que eu entendo acho que do primeiro vídeo pro terceiro melhorou muito o primeiro foi uma porcaria o segundo foi mais ou menos o terceiro deve ter dado um pouco mais de base porque eu vou amadurecendo conforme eu vou comentando eu vou entendendo de novo lembrando do texto vou entrando na vibe sincronizando com a com o que eu entendi ou com o que eu entendo agora eu posso estar completamente equivocado posso ter lido tudo errado mas enfim eu achei que foi válido pra mim foi uma experiência legal pra mim então Pedro desculpa aí pelas três horas mais ou menos de vídeo dos três juntos e espero que ajude você e pra você na sua jornada de busca pelo não sofrimento pelo estudo do budismo pra você ver qual escola que você vai seguir qual o caminho que você acha mais adequado e que isso ajude de fato na sua vida no seu cotidiano e que te ajude a existir que ajude a existir nesse samsara nessa realidade convencional e conflitiva e me ajuda isso aí me ajuda só que não é um livro tipo bíblia que eu carrego no braço assim ó vou ler madia maca agora pra entender a realidade de novo não é uma mínima eu vou sofrendo mesmo eu não sou outros caras eu vou negar o sofrimento não vai sofrendo mesmo vai com os truque de barranca vai se arrebentando eu vou sobrevivendo até onde desce não dá pra sobreviver me mato não tem problema com isso nem suicídio faz parte apesar de eu não querer fazer isso agora eu não quero machucar ninguém também porque quem se machuca quem fica né mas às vezes vale a pena assim tipo transitório acabou o que eu tinha que fazer me ferrei perdi o emprego tô na na merda completa morre acontece de boas quem ficou quem não ficou já era quem não vou ficar né e mesmo que eu não faça isso eu vou morrer de qualquer jeito ok quando não sei por que não sei atropelado com câncer de gripe atiraram em mim não sei eu não descobri um dia quer dizer eu não sei se eu vou descobrir porque eu vou morrer mas quem for fazer o velório sabe do que eu morri ou talvez não vai que desaparece o corpo e ninguém nunca mais viu enfim não sei tanto faz de todo modo vai ver que a identidade da pessoa desaparece assim como você não lembra o nome do seu padeiro quando você tinha um ano de idade porque ele desaparece a pessoa desaparece na sua vida ou de um interpassado que viveu no século 20 a.C quem é seu antepassado que viveu no século 20 a.C qual o nome dele que ele fazia que ele gostava qual o valor dele você não sabe porque ele ainda existe ele é só orgânico matéria matéria que se propaga no devir na transformação a tese é essa então agora você conhece um ou outro livro você dá um apegozinho assim um amigo um aluno aliás eu tenho uns alunos que voltaram para ser aluno meu de novo esse ano eu achei bem divertido eles vão mudar de escola e estão na escola onde eu estou dando aula foi legal encontrar eles de novo deu saudade dos alunos sabe eu me vinculei com eles eu gosto deles e que bom que alguns voltaram né outros estão na escola outros não são de tão mas é foi divertido é legal enfim eu não vou negar também a minha humanidade ou meu apego às coisas pegou? pegou? depois desapego? não sei transitoriedade faz parte mas eu não vou ficar bitolado com isso eu não quero iluminar nem nada é mas é isso tá estamos aí desculpa aí me estendi mais 5 minutos falando merda até a próxima aí Pedro até a próxima que eu ouvi isso aqui e bons estudos aí qualquer coisa pergunta aí que eu respondo na medida do possível nem que demore um mês ou dois mas eu respondo eu sempre respondo na medida do possível então até mais aí galera e falou obrigado pela presença até mais